O William Matos, a explosão do forró O swing é bom, é muito diferente Quando a galera passou com a gente Todo mundo pisa, pisa no fogo E a galera quer ver, quer ver Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar E a galera balançando, balançando no forró Galera em balu Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar O swing é bom, é muito diferente Quando a galera passa com a gente Todo mundo pisa, pisa no fogo E a galera quer ver, quer ver Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando Sei que nesse mundo nada é perfeito E essa menina se quer se gabar Cortinho apertado, aumenta meu desejo E no bares coisa só pra acelerar Segura onda agora meu irmão E coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar E vem segura essa menina Pode segurar E mexe a cinturinha pra frente Pra trás e vem segura essa menina Pode segurar E mexe a cinturinha pra frente Pra trás e vem segura essa menina Pode segurar E mexe a cinturinha pra frente Pra trás e vem segura essa menina Pode segurar E mexe a cinturinha E a galera embalou, galera embalou, galera embalou Sei que nesse mundo nada é perfeito E essa menina se quer se gabar Jotinha apertada, agita meu desejo E no baixo isso é só pra acelerar Segura a onda agora meu irmão Que coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar E mexa a cinturinha E a galera balançando O William Fátios, a explosão do forró O William Fátios, a explosão do forró E a galera balançando, 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 balançando o forró Simbora o meu parceiro, Alberto de Vilações Fui no forró, tamambaram só na nada Tá todo mundo gritando, mole, molinho O velho chegou com a 9H Sai rasgando o salão no iudim Fui no forró, tamambaram só na nada Tá todo mundo gritando, mole, molinho O velho chegou com a 9H Sai rasgando o salão no iudim E a uns minutos eu vi coxichar Uma garrada é dizer assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer ver, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe o que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe o que tem E a galera balançando, balançando no forró Fui no forró, tamambaram só na nada Tá todo mundo gritando, mole, molinho O velho chegou com a 9H no canto Sai rasgando o salão no iudim Fui no forró, tamambaram só na nada Tá todo mundo gritando, mole, molinho O velho chegou com a 9H no canto Sai rasgando o salão no iudim E a uns minutos eu vi coxichar Uma garrada é dizer assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe o que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe o que tem Galera embalou Galera embalou Galera embalou O Ivo é Marcos A explosão do forró O Ivo é Marcos A explosão do forró E a galera balançando Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se me esquece e some Se eu te ver de longe Eu vi da cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Ela bater o dedo eu volto É lá no baile um real Mas eu adoro Uma loução pro meu parceiro Ronaldo Soares Da Onda F Lá do meu friseiro Toca o CD sem dó Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some Se eu te ver de longe Eu vi da cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto É lá no baile um real Mas eu adoro Oh, Ivia Matos A explosão do forró Oh, Ivia Matos A explosão do forró Sembora no parceiro E vou ferrar Essa é sua, meu bró Oh E a galera balançando, balançando No forró Olha que foi na vaquejada Que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro Se apaixonou Eu pensei que o meu coração Seria apenas facção Mas quando eu ouvi De bote, calçadinho, musicão de achadrez Meu coração se apaixonou Eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu abraço Olha a vaqueira apaixonada Faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Olha a vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu abraço Olha a vaqueira apaixonada Faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Fora que foi na vaquejada que conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu penso que o meu coração seja penado e faz condição Mas quando eu ouvi, botei calçadinho de caminhos e chaves Meu coração se apaixonou e eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do céu, mas olha a vaqueira apaixonada Faço tudo o que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do céu, mas olha a vaqueira apaixonada Faço tudo o que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando, balançando no forró E quando chego no forró, essa novinha é pirimim De chatinho colado, venha quebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa da Otávio aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha é pirimim De chatinho colado, venha quebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa da Otávio aqui no meio do salão É parecinha aflamada, com pegada de cowboy No meio tá dançando o óleo, deixa o pé, bota a fivelão Rota os feitos no zóio, é parecinha aflamada Ela é pura, quando ela chega, pede a lenha Desce com o pão na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na louquinha pra mim matar de tesão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na louquinha pra matar de tesão E a galera bala o sonho, bala o sonho, tá bonito E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De chatinho colado, vem a quebra pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De chatinho colado, vem a quebra pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão Aparece a aflamada com pegada de cowboy Chapéu bota fivelão e óculos preto nos olhos Aparece a aflamada, ela pura Quando ela chega, pede a lenha, desce com o pão na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra mim matar de tesão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra mim matar de tesão E a galera balsa, balsa no forró O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró Malãozão com meu parceiro O Elton Franco e o Leiane Rádio Alto FM e Marceta, menina E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Cinderela E a galera balsando no forró E um grande alusope, meu parceiro, R.M.M. E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando topo os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou entregar O meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar A minha linda Cinderela A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei que é amar Pra se apaixonar Do que adianta apagar meu número da gente Se você sabe que ele está gravado dentro da memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir toda a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito Se vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir fudendo tão vazia Vai sentir fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito O Lívia Marcos A explosão do forró O Lívia Marcos A explosão do forró Mais uma nossa Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca Agarro ela no salão no chão Pra ver essa forró Operando e se pegando Pega essa menina Passa ela dançar E com o dedinho na boquinha Despe lá e despe lá e despe cá Um com um de tequila Prova que vai descendo até o chão Ficou doido essa gatinha Depressão Pega essa menina Passa ela dançar E com o dedinho na boquinha Despe lá e despe cá Um com um de tequila Ela prova que vai descendo até o chão Ficou doido essa gatinha Depressão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Baluzão pra galera do Capão, hein? Que curte nosso CD Galera em balão 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 Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca Louca, garro ela no salão Chão pra não se forró, peneirando, se fregando Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca A garro ela no salão Chão pra não se forró, peneirando, se fregando Meca essa menina Faça se ela não sair com o dedinho na louquinha Descala e desca cá Um pão de tequila Ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha, tem pressão Pega essa menina Faça se ela não sair com o dedinho na louquinha Descala e desca cá Um pão de tequila Ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha, tem pressão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão O Igram Matos A explosão do forró O Igram Matos A explosão do forró A explosão do forró E a galera balançando, balançando Chega mais Quero mandar um lousão pro meu parceiro R.M. de boa E bora na chulé E quando chega um forró Que a mulher ainda tá afim Convido uma gatinha pra dançar a garradinha Ao chão do nó Até o chão levanta pó Igual essa menina no salão Não tem melhor essa gatinha E ficou toda sonhadinha Me vestidinho curto Só balançando a fundinha E no meio da festa Chá-beco no ordoim Pegou no braço dela Leva par ao escurinho Só no escurinho Só no escurinho Só no escurinho Essa gatinha Dança de fazer amor no escurinho Essa ratinha Dança de fazer amor no escurinho Só no escurinho Essa gatinha Dança de fazer amor no escurinho Só no escurinho Só no escurinho, essa gatinha não sai desvanejando no escurinho E pra cantar comigo, meu parceiro, os amigos adequados Chega mais Esse é comigo, meu parceiro, o William Matos É nóis, chute e mistura, tamo junto E quando você ruma, porra, que a mulher já tá afim Meio de uma gatinha pra dançar a garradinha Arrochando lá, vai até o chão, levanta a porta Com essa menina, não sei lá, não tem melhor essa gatinha Ela ficou assangadinha, vestidinho, curta sua balança na bundinha E no meio da festa, deixa o tempo no vidinho Precura o nosso dela, leva o outro escurinho Só no escurinho, só no escurinho, essa gatinha gosta E faz a mão no escurinho, só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta e faz a mão no escurinho Só no escurinho, só no escurinho, essa gatinha gosta E faz a mão no escurinho, só no escurinho Só no escurinho, essa gatinha gosta E faz a mão no escurinho E não me fala O William Matos, a explosão do forró Outro poeira dos declaros, menino doido Rá de cima, rá de cima O William bebeu dois, gritando whisky, óme tá doido, né? Óme tipo doido Aô, safa na veia boa Aô, safa na veia boa Aô, safa na veia boa E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto